Este domingo, o apresentador recordou com saudade de um dos programas que conduziu ao lado de Isabel Angelino. Se não me lembro, foi na RTT, na única edição que se fez de um festival da canção emigrante. A Isabel Angelino e eu apresentámos. Recordou um palco enorme que quase nos enviaia a Maria José Rita na primeira fila como convidada especial. Foi divertido? Não foi Isabel? Escreveu a legenda da fotografia desse programa, onde surge ao lado de Isabel Angelino. A apresentadora também se recorda desse programa e revela ter saudades. Foi bem divertido? Aliás, vê-se pela minha cara. O que seria que tu tinhas dito? A Maria não agresmão como coordenadora. Mas acho que era algo que não deveria ter terminado aqui e ficaria bem ainda hoje em qualquer canal. Adorei trabalhar contigo, Manel. Um beijo enorme e obrigada por me fazer recordar este momento. .